Conhece? Não, e tudo? Também não Achei tudo de rica, né não? Nascei lá pelo cabelo E se for, só problema Já viu o rico namorar pobre? Comentário Penal No Se for, só problema Achei tudo de rica Mas eva Se for, só problemas De trinta Para superar Achei tudo de rica Cuidado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal